É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha do ordenamento. Ramalho, você foi reeleito com uma bela votação, mais de 80 mil votos. A que você atribui essa boa votação? Há trabalho, né, João Franzino? Eu acho que a gente vem numa sequência de aumento de campanha. Eu tive em 2002 13 mil votos, 2006 32, 2010 62 e 2014 mais de 80 mil votos. Então, eu acho que esse é o trabalho do dia a dia que a gente vem mostrando. E a sociedade, os trabalhadores, os amigos, acreditando naquilo que você está fazendo. Política é um instrumento para servir as pessoas, principalmente as mais pobres, as mais necessitadas. Fazer girar a roda de desenvolvimento, fiscalizar os governos. Eu acho que é, você sabe que na Assembleia, eu assumi em 2013, eu tenho poucos meses, um ano e meio na Assembleia Legislativa. Mas eu acho que foi praticamente o suficiente para que nós pudéssemos conquistar mais de 80 mil eleitores, que nós esperamos trabalhar para não decepcioná-los. Ramalho, você acaba de aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador do Estado, Geraldo Alckmin, instituindo o 25 de outubro como o dia do trabalhador na Constituição Civil. Por que você tomou essa iniciativa e qual a importância dela para a categoria? Quando eu assumi a presidência, eu comecei a trabalhar o dia 25 de outubro, porque é o dia do Frei Galvão. Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro, ele foi pedreiro, ele foi arquiteto, ele foi mestre de obra. E só aqui no Mosteiro de São Bento, ele trabalhou 28 anos, dedicado à construção do mosteiro, e ele mesmo colocando a mão. E, entre nós, o Sinuscom, foi instituído também como patrônio da Constituição Civil. Então, nada mais justo de, como deputado, fazer o dia de Frei Galvão, que tem ele como nosso patrono, também o dia estadual do trabalhador da Constituição Civil. Ramalho, dia 23, houve um problema numa obra da Camargo Correia aqui em São Paulo. Um segurança, na verdade, um guarda civil, acabou atirando num trabalhador. Eu queria saber o que verdadeiramente aconteceu e que providências podem ser adotadas para que prevaleça um ambiente amistoso. Não, de uma vez por todas, nós não queremos segurança armada tratando com o trabalhador. Segurança armada, em especial, guarda civil metropolitana, que foi o criminoso que baleou o pedreiro, o nosso José Reis, mas ali tem também Polícia Civil, Polícia Militar e até Federal, tem delegado de Polícia Federal que assessora a construtora em todos os níveis, que faça isso, mas faça lá para o patrimônio da empresa. O que está sendo acertado com a construtora é que as pessoas que vão tratar ali com os trabalhadores sejam pessoas formadas na área de recursos humanos. É manifestação hoje, manifestação, uma vida globalmente.